Música Como fritar um salgado pra ele não estourar e nem ficar enxercado? Bom pessoal, assim, se vocês colocarem o salgado pra congelar, vocês tem que tirar ele, deixar fora ou descongelar no micro-ondas ou deixar ele descongelar natural e espera a gordura ficar bem quente Pega um pedacinho do salgado e joga lá na gordura Se ele descer e subir, é porque a gordura já tá boa, ele já pode ser fritado Lembrando que tem que descongelar primeiro, porque senão a gordura quente, com o salgado gelado, ela esfria e o salgado pode estourar, ele pode ficar frio, você vai morder, ele vai estar congelado por dentro Então tem que descongelar antes de fritar Se a gordura estiver muito fria, o salgado vai enxergar Por isso que muitas vezes as pessoas compram o salgado e a hora de fritar, depois fala que o salgado não é bom Mas tem que saber fritar, tem esse segredo, não pode esquecer Tá bom? Obrigada e até a próxima! O salgado bem sequinho é você colocar uma colherzinha pequena de sal de pó royal Você coloca, pega o pó royal, joga no meio da farinha de rosca, mistura ela pra depois você passar a farinha de rosca no salgado Eu uso sempre com água, porque eu acho que o leite faz o salgado estragar muito Então você coloca uma bacia com água, joga o, perdão, uma bacia com a farinha de rosca, o pó royal Pra depois ele ficar assim, ó, ele vai ficar com essa espessura, ó, bem crocante e bem sequinho também Muito bem!